Fala galera, tô na área beleza? Minha coluna atrasada aqui, deveria ter feito semana passada, não fiz, porque acabei perdendo meu pai na quinta-feira, o pessoal que tava acompanhando no Twitter e também aqui, já sabia que meu pai tava internado e aí eu tive que viajar pra Vitória mais três vezes, acabei não conseguindo fazer a coluna aqui, meu pai fez a passagem na quinta-feira e aí na sexta-feira foi o sepultamento, então eu vim pro Rio na sexta da madrugada e nesse meio tempo teve o final do Libertadores, hoje eu acabei não conseguindo fazer, como prometido, a minha coluna no pós-jogo do sábado, por motivos de comemoração, obviamente, pois teve eleição no domingo, enfim, ontem e hoje estou aqui, dia 1º de novembro, inclusive o aniversário da minha mãe mandou um beijo pra ela, parabéns, então assim, tem sido dias bem estranhos, de mistura de sentimentos, de tristeza, com alegria, enfim, tem sido bem complicado, mas a gente tem que manter aqui a serenidade, então primeiro eu queria falar sobre o título, acho que talvez um dos mais importantes da nossa história, nossa terceira Copa Libertadores, é uma campanha espetacular, invicto, empatou um jogo e ganhou todos os outros, o jogo em si, como toda final, é qualquer coisa, foi feio, foi estranho, o Flamengo meio que tomou uma pressão no início, o Atlético Paranense tentou marcar homem a homem, tentou mudar algumas coisas pra tentar dificultar o Flamengo, mas teve os erros que você tem quando o físico começa a pedir, então teve a expulsão do Pedro Henrique, essa marcação individual faz com que ele saia pra caçar o Gabriel, um pouco na entrada da área, faça uma falta por trás, recebe o amarelo, e depois numa jogada que parecia morta do lado esquerdo, já com o Felipe Luiz saindo, uma pena inclusive, o Felipe Luiz se machuca, praticamente no mesmo momento que ele se machucou ano passado, sentiu o panturrilho ano passado, dessa vez foi, se não me engano, o joelho, e ele sai aos 15, entra o Ayrton Lucas, que numa bola espirrada do lado esquerdo, Ayrton Lucas sai atrás, ganha na corrida, toca a bola e ele vai dar um rapa no Ayrton, tomando o segundo amarelo, sendo expulso e aí mudando completamente o jogo, e aí tem a questão da sorte também, não vou dizer sorte, mas de entender o momento, o Flamengo aproveita esse momento, e aí logo depois faz uma bela jogada do lado direito ali, entre Ayrton Ribeiro e Rodinei, lembrando que eles trocam de papéis, na verdade a parede é feita pelo Rodinei, o toque é feito pelo Rodinei, quem cruza é o Ayrton Ribeiro de perna à direita, que o Gabriel se antecipa à zaga e faz o gol, o Gabriel mais uma vez é mortal, é decisivo, já está, e aí eu acho que com esse título e a forma como foi, acho que dá para dizer que ele aí, está ali no panteão dos maiores ídolos da história do clube, eu acho que o Zico ainda é, e dificilmente vai ser batido em relação à idolatria e da forma, então acho que o Zico está aí em cima, e depois está aquela sempre brinco, que tem a segunda prateleira, e o Gabriel já estava lá, e eu acho que já está lá com destaque, junto do Leandro, junto do Pet, do Renato, do Adílio, que são os meus, eu falo dos meus, eu acho que eu comecei a brinco de idolatria pessoal, então os meus estão aí, e partidaço da Evetor Ribeiro, agora falando um pouco dele, quando estava difícil o jogo com a marcação individual, ele começa a rodar o campo, e atraindo o marcador, abrindo espaços, conseguindo fazer jogadas, mesmo jogo bastante truncado, outro que fez uma partidaço foi o Léo Pereira, e aí muito legal essa, volta por cima dele, dele e do Rodinei principalmente, muito legal, do Davi também, que tinha ido muito mal no passado, enfim, é um título muito importante, e aí eu volto aqui, para fazer uma retrospectiva rápida aqui, um ano que parecia completamente morto, já falei isso algumas vezes, ele vira um ano, talvez um dos mais vitoriosos na história do clube, Flamengo ganha a Copa do Brasil, e o Libertadores no mesmo ano, como fez mais ou menos, como 2019, que venceu a Libertadores, e venceu o Campeonato Brasileiro, é óbvio, o Campeonato Brasileiro é muito mais pesado, do que a Copa do Brasil, mas digo, em relação ao tamanho e peso de títulos, você tem dois títulos, um internacional e um nacional grande, no mesmo ano, isso é bastante impactante, o que mais, legal para caramba o Dorival, é o primeiro título desse tamanho para ele, tinha ganho, se não me engano, já a Copa do Brasil, como o próprio Santos, agora ganhou a Copa do Brasil, Libertadores com o Flamengo, merecia, então assim, acho que o Flamengo foi muito maduro, como tem sido na verdade, esse time do Flamengo é maduro, já tinha falado algumas vezes, e ele demonstra nesse momento, foi maduro o suficiente para vencer, e venceu de 1 a 0, campeão, volta com mais um título, e aí, o que representa isso? Fora a grana toda, que o Flamengo, só em premiação, se não me engano, é perto de, de 80 milhões, 200 milhões de reais, todo, então assim, abre muitas perspectivas, até para o próximo ano, contratação de jogadores, essas coisas que o pessoal tem falado bastante, mas, faz o Flamengo, se preparando certo, para o ano que vem, estar candidato a todos os títulos, e aí, eu vou falar aqui, já sobre a questão do ano que vem, a gente vai disputar o Mundial, e parece que vai ser em fevereiro, mas não está muito acertado ainda, nos Estados Unidos, vamos ver, eu queria falar um pouco de retrospectiva, então a gente, acho que uma escolha muito ruim, de comissão técnica, Paulo Souza e comissão, demorou e tudo, eu acho que a demora, inclusive, para a retirada dele, fez com que a gente fosse aliviado, do Campeonato Brasileiro, depois veio o Dorival, em pouco tempo, faz o time começar a rodar, e aí o Flamengo começa a entender, que talvez fosse mais palpável, não falando de grana só, mas palpável, assim, mais perto, as Copas, então, se concentrou nelas, criou-se duas equipes, é uma ideia inteligente, que é, talvez, isso vá se consolidar no que vem, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e aí, jogou com o time no Brasileiro, e o time nas Copas, o Brasileiro, que já praticamente é do Palmeiras, vai ser do Palmeiras, mas o Flamengo está brigando ali, pela segunda colocação, hoje é o terceiro, atrás do Inter, mas com o mesmo pontuação do Fluminense, que venceu ontem, com o time reserva, o time B, o time do Brasileiro, está aí brigando, deve jogar amanhã, contra o Corinthians, com esse time, talvez, talvez mesclar, talvez o pessoal fale em festa, não sei, eu até tinha brincado, perdão, até tinha brincado, que teve uma festança ontem, foi ontem não, desculpa, foi ontem, ou antes de ontem, ou antes de ontem, uma festança, que teve, se não me engano, uma boate aqui no Rio, outros jogadores e tal, muito bacana, acho merecido, tem que festejar mesmo, jogadores, pô, escornearam aí, jogaram pra caramba e tal, acho que merecem, o Gabriel até, logo na saída do jogo, lá em Goiáquil, brincou que já estaria se dando férias, e ainda tem convocação dia 7, é uma confusão danada, mas enfim, e aí, bom, e aí voltando, acabei saindo dos clipes, mas voltando, o Flamengo consegue vencer, os dois copos, e transforma o ano, que parecia ter sido morto, e aí a gente vai falar um pouco sobre, primeiro, sobre a ideia de se manter o Dorival ou não, o Dorival, o contrato dele termina ao final do Brasileiro, e aí a dúvida é, renova pro ano que vem? Não? Tenta trazer o técnico? Não? Eu já falei no Twitter, vou falar aqui, eu sou a favor da renovação dele, acho que não faz nenhum sentido, a gente tentar trazer, zerar um trabalho mais uma vez, pra aí começar de novo, tudo de novo, como foi feito com o Paulo Souza, por exemplo, e qual o técnico, né, acho que talvez, nessa brincadeira aí, aí se falam muito, ah não, se o Tite, é, sair, ele deve sair da seleção, e aí o Dorival podia ser o nome, e aí se ele sair, pode ser que o Tite, pode ser o nome do Flamengo, aí é tudo muito especulação, né, eu não acredito, é, que o Tite vá sair, independente do resultado, talvez com o título se ganhar, talvez, né, sair por cima, mas não dá pra dizer, é, de qualquer forma, sou a favor, muito a favor da renovação do Dorival, acho que isso vai acontecer, até pra caso, a seleção brasileira tente tirar, tem uma multinha ali, pra pagar, né, é, feito isso, a gente pode falar também, de renovação de jogadores, tem jogadores vencendo o contrato, no final do ano, os Diegos, Alves e Ribas, não vão ficar, isso pra mim tá muito claro, inclusive o Diego já falou, que provavelmente vai aposentar, e tal, vai pros Estados Unidos, enfim, vamos ver, né, que tudo muda muito, né, a gente não sabe, mas tem Felipe Luiz, Davi Luiz e Rodinei, que encerram o contrato agora, no final do ano, a gente não sabe, se eles vão ter esse contrato renovado ou não, e aí eu botei no Twitter, que, perguntando ao pessoal, o que eles achavam, grande maioria, renovaria com os três, com o Rodinei, deu lá uns, quase, 57 a 43%, mas tanto o Davi, quanto o Felipe, tiveram uma aceitação, de mais de 80%, pra renovação de contrato, desses dois jogadores, que eu concordo plenamente, o Rodinei, eu acho que, fez uma temporada excelente, mas aí tem que ver, como é que o Flamengo vai fazer, porque o Flamengo contratou o Varela, mas é empréstimo, mas, como é que vai fazer, tem o Mateuzinho, vai contratar um outro lateral, lateral, uma posição morta no Brasil, e não, até no exterior, difícil achar lateral, o Varela é um bom lateral, se a ideia é manter o Varela, e virar o lateral titulado, que vem, não faz sentido ficar com o Rodinei, não faz sentido renovar, e ele sai de graça, e tem clubes que parece querendo, e tal, agora, existe um lobby, inclusive, dos jogadores, lá em Guayaquil, e tem rolado, pro Rodinei ficar, e aí, se falou de notícia, que o Flamengo vai conversar, bom, vamos ver, de qualquer forma, acho que, a gente tem três laterais aí hoje, Mateuzinho, o Rodinei e o Varela, o Varela não teve muito espaço, então, acho muito possivelmente, se o Rodinei ficar, eu acho que o Mateuzinho vai ser negociado, emprestado, e se não ficar, vai ser esses dois laterais, né, então, é isso, eu falei do Dorival, falei desses dois, desses três, quatro jogadores, e aí, a gente pode pensar sobre, sobre contração pro ano que vem, acho que mais à frente, mas, pensando rapidamente aqui, eu acho que a gente precisa, principalmente, do meia, a gente não tem meia de ligação, não digo pra, pra substituir, porque é difícil substituir, o Asuka, e o Everton Ribeiro, mas um jogador que seja mais cerebral, né, é, eu gostaria muito, né, mas, vamos ver, beleza, é, bom, como eu falei, Flamengo vencendo a Libertadores, Flamengo se acredita a jogar a Recopa, contra o Del Valle, mais uma vez, e a Supercopa dos Campeões ganhando a Copa do Brasil, contra o Palmeiras, possivelmente teremos a Supercopa novamente, Flamengo e Palmeiras, em Brasília, né, aparentemente em Brasília, né, esse ano foi, é, foi em Cuiabá, mas acho que deve voltar pra Brasília, inclusive, né, é, Flamengo joga o Mundial, não se sabe ainda, mas dizem que em Fevereiro, provavelmente Estados Unidos, mas isso não tá certo ainda, mas Flamengo joga o Mundial, é, tem Copa do Mundo agora, né, tem, tem, é convocação definitiva no dia 7, tem Copa do Mundo, se não me engano, deve começar no final de novembro, e deve estender até mais ou menos, meio de dezembro, é, então assim, a gente vai ter que ver, falei sobre, tinha falado anteriormente, sobre o possível, é, permanência da ideia de dois times, né, eu acho que isso vai acontecer, vai ser solidificado, principalmente se tiver o Dorival ainda aqui, e aí o Flamengo vai, vai melhorar ainda mais, o elenco, para também melhorar o time B, né, é, no próximo ano, é, a gente tem a possibilidade de perder alguns jogadores, o Pedro, se for bem na Copa, por exemplo, é muito difícil ficar no Brasil, ainda tem idade para ir para a Europa, possivelmente irá, o, o nosso amigo João Gomes, desidem, o Flamengo tem o Eric Pulgar, que foi bem nos jogos que jogou aí, contra o time B, jogou pouco, mas jogou, por exemplo, muito bem, contra o Santos, acho que é uma possibilidade interessante, para o ano que vem, é, e aí, obviamente, que se sair, é, o João e o Pedro, a gente vai ter que trazer, repor, centroavante e volante, beleza? É isso, é, dedicar, é, ao título, o título da Copa do Brasil Libertadores, é o meu pai, meu querido pai, Almirante Tosini, que faleceu na última quinta-feira, é, para mim, meu grande ídolo, minha grande inspiração de vida, é, se chamava Arthur também, então, não era Flamengo, mas, enfim, é, descansou, eu sei que está olhando por mim agora, está olhando, pela gente, pelo meu irmão, é, 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 é isso, te amo meu pai, onde se tiver, a gente vai se encontrar de novo, é, só me esperar aí, não sei quando, espero que não, não muito, daqui a pouco, né, eu quero viver ainda bastante, um pouco mais, a gente tem a nossa missão, ele cumpriu a dele, espero cumprir a minha, e, dedicar também, esse programa, além dos títulos, a minha mãe, que faz aniversário hoje, o Dano Maria Helena, beijo, te amo, 71 anos de idade, hoje, não estarei com a senhora, estou aqui no Rio, mais, fica aqui meu beijo, e é isso, rapaziada, um ano que parecia morto, virou talvez, um dos anos mais, vitoriosos da história do clube, tendência ao Flamengo, crescer cada vez mais, é o que a gente mais espera, é, é isso, beleza, valeu gente, até semana que vem, ou até semana que vem não, até quinta, né, provavelmente, tchau, tchau, jogada 10, Tchau,